Música Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, Mercado do Campo em edição especial, pois por causa do feriado da Proclamação da República, não há operação na Bolsa de Valores, mas sem informação você não fica. E o programa de hoje começa falando sobre a importação do leite. No primeiro semestre desse ano, o Brasil importou 40 mil toneladas de leite do Uruguai. E no mês de outubro, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, decidiu suspender temporariamente a importação do leite pó vindo do país vizinho. Isso aconteceu por causa de suspeita de triangulação entre o leite do Uruguai e de outros países, como a Argentina e a Nova Zelândia. Quem explica para a gente como que funciona essa triangulação na comercialização de alguns produtos é o jornalista Antônio Resch no comentário de hoje. Olá, você deve ter ouvido falar muito recentemente sobre triangulação comercial, principalmente em relação à exportação de leite e derivados do Uruguai para o Brasil. O que é isso? O que é triangulação? Por exemplo, entre dois países, Brasil e Argentina, por exemplo, tem uma relação comercial meio conflituosa e sempre está dando encrenca aqui ou ali. E a Argentina deve produzir mais leite que o Uruguai. Então, desconfiaram pela quantidade de leite e derivados exportados do Uruguai para o Brasil. Perdão, que aí estava havendo uma triangulação. O que é isso? O leite e os queijos, etc., saíam da Argentina como se fosse exportado para o Uruguai. E de lá, que não tinha nenhuma restrição, vinham para o Brasil. Isso é uma prática que se usa nos mercados internacionais para driblar certas barreiras. E foi isso que aconteceu. Mas agora já está tudo certo. Investigaram e chegaram à conclusão que os lácteos e o leite vindo do Uruguai vinham e eram produzidos efetivamente no Uruguai. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E o plantio da soja avançou em ritmo acelerado em algumas regiões nas últimas semanas, favorecido pelo aumento da umidade no solo. E para saber como é que fica o tempo nos próximos dias no centro-sul do país, quem tem as informações é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Os produtores de soja do centro do país já chegam na reta final do plantio das lavouras. Agora o Mato Grosso do Sul já passa de 90% de áreas semeadas e o estado do Mato Grosso já passa de 70%. Os índices de umidade do solo já foram bem recuperados no decorrer das últimas semanas. Grande parte do centro-sul já apresenta índices de umidade do solo favoráveis para o plantio das lavouras de soja. Nos próximos dias, as chuvas agora retornam para o sul do Brasil. Novas áreas de instabilidades vão voltar a provocar chuvas expressivas aqui entre o norte do Rio Grande do Sul e também a faixa oeste do estado do Paraná. Nas demais áreas do centro-sul, aqui na região sudeste, a chuva ainda vai conseguir avançar somente aqui na faixa leste do estado de São Paulo. E na região centro-oeste, chuva mais irregular, ou seja, essas pancadas não vão ser bem distribuídas. Só que na próxima semana essa condição já vai mudar, porque aí a formação de um canal de umidade ainda vai manter chuvas expressivas aqui entre o centro-oeste e o sudeste e vai voltar a provocar chuva mais forte no sul de Minas Gerais e sul do estado de Goiás. Na região sul, as chuvas voltam a perder um pouco mais de intensidade, mas ainda assim tem previsão de chuva, só que com baixos acumulados. No decorrer do terceiro período, essas chuvas agora entre o centro do país ainda vão seguir de forma bastante abrangentes. As pancadas mais fortes entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também as áreas mais ao sul de Minas Gerais. Nas demais áreas, pancadas mais isoladas e também fracas. Então, no decorrer das próximas semanas, vai ter chuva frequente e bastante abrangente na maior parte do centro-sul do Brasil, garantindo cenários bastante otimistas para o avanço das atividades no campo e principalmente o plantio das lavouras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E no dia 7 de novembro, começa a primeira praça do leilão Usina Triálcool em Minas Gerais. A segunda praça está marcada para o dia 7 de dezembro. Veja mais detalhes na reportagem. O município de Canápolis faz parte da micro-região de Uberlândia e meso-região do Triângulo Mineiro, tendo divisa com os municípios de Ituiutaba e Capinópolis. O Triângulo Mineiro é a região que teve o maior volume de cana-de-açúcar na última safra, segundo o IBGE. Foram mais de 48.465.000 toneladas, equivalentes a 66,36% da produção do Estado. Na sequência vem a região noroeste com mais de 4.923.000 toneladas, representando 6,74% e o Alto Paranaíba com mais de 4.562.000 toneladas ou 6,25%. Em uma rápida análise de comportamento de mercado, mostra que a tendência é de que a boa fase vivenciada pelo setor sucroenergético dure ainda mais. A usina Triálcool está localizada no município de Canápolis, a cerca de 30 quilômetros de Ituiutaba, muito conhecida na produção de açúcar a granel e produção de etanol anidro e hidratado. A usina possui 24 imóveis rurais em uma área aproximadamente de 6.048 hectares, sendo a maioria cultivada com cana, terra de excelente qualidade. E é exatamente aqui que surge uma oportunidade para você investir nesse setor que mais cresce no Triângulo Mineiro, através do leilão da massa falida Triálcool, do Grupo João Lira, que será realizado nos meses de novembro e dezembro em duas praças. Os equipamentos eletromecânicos da usina estão em bom estado de conservação e não teriam maiores problemas para serem reativados imediatamente. A produção histórica da usina Triálcool na safra 2006-2007 chegou a moer 8.500 toneladas de cana por dia, uma moagem nominal máxima de 1.745.000 toneladas de cana, que resultou em 97.655 toneladas de açúcar. Está aí. Aproveite essa onda positiva para investir no setor sucroenergético no estado de Minas Gerais. São mais de 6.000 hectares. Como você viu, o estado geral de conservação e manutenção da usina é muito bom e permitirá uma retomada rápida das operações. Participe desse leilão, dê o seu lance. A primeira praça será no dia 30 de novembro, com encerramento às 14 horas. A segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento às 14 horas. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net barra laginha, ou por telefone, 0 operadora 11 4950 9660. Veja depois do intervalo a elevação dos preços da maçã Fuji em Santa Catarina e a previsão do tempo para o centro-norte do país. Nós já voltamos. Mercado do Campo está de volta falando dos estúdios da B3 em São Paulo, hoje em edição especial. Estamos sem operação na Bolsa de Valores por causa do feriado, mas sem informação você não fica. E quem vem por aí de novo é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, trazendo a previsão do tempo para o centro-norte do país. Agora, com destaque para a produção de cana-de-açúcar. Lavoros de cana-de-açúcar do interior do Nordeste e também nas áreas mais secas da região norte foram muito beneficiadas no decorrer das últimas semanas, porque as últimas instabilidades aumentaram a disponibilidade hídrica do solo no interior do Nordeste, Tocantins e também no estado do Pará. Agora, nos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva aqui no interior do Nordeste, alcançando Tocantins e grande parte da região nortista. E vai ter chuva forte, porque só no Tocantins pode chover até 50 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da semana seguinte, essas instabilidades agora do interior do Nordeste, elas vão começar a perder um pouco mais de intensidade, só que elas vão se tornar um pouco mais abrangentes. Só que o volume ainda é baixo, porque não vai passar de 15 milímetros em 5 dias. Enquanto que na região nortista, é que a chuva ainda segue ganhando intensidade, entre o estado do Amazonas e o oeste do Pará, pode chover até 50 milímetros. No decorrer do terceiro período, até o dia 29 de novembro, a chuva segue persistente e significativa na região norte, enquanto que no Nordeste, as pancadas perdem cada vez mais intensidade e o volume se torna cada vez mais baixo. Então, serão pancadas bem isoladas e irregulares. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades perdem intensidade no interior do Nordeste e voltam a se concentrar é na região norte, garantindo acumulados elevados e também a manutenção da disponibilidade hídrica do solo, beneficiando principalmente as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento. Obrigada, Juliana. E as cotações da maçã Fuji e Graúda Tipo 1 subiram 5% entre os dias 6 e 10 de novembro, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A média na cidade de Fraiburgo, em Santa Catarina, é de R$ 45,50 a caixa de 18 quilos. Segundo os pesquisadores do órgão, apesar do volume ainda expressivo no mercado, a redução gradativa da oferta e a preocupação com melhores retornos financeiros levou os produtores a aumentarem os preços. Aqui no painel a gente acompanha a evolução do preço da maçã Fuji Tipo 1 lá na cidade de Fraiburgo e Santa Catarina. No dia 13 de outubro, o preço da caixa de 18 quilos era de R$ 42,25. Na outra semana ele passou para R$ 44,00, depois para R$ 45,00 e no último levantamento do CPI, então, feito no dia 10 de novembro, o preço da caixa de 18 quilos da maçã Fuji aparece por R$ 45,50. O produto, portanto, vem em alta lá em Santa Catarina neste momento. E uma das palavras mais utilizadas quando o assunto é sucesso no agronegócio é a gestão. Os produtores, cada vez mais, vêm entendendo a importância dessa palavra para o bom funcionamento dos negócios. O repórter Valdir Bacheco vai nos apresentar um case de sucesso quando o assunto é gestão de propriedade. Vamos acompanhar. Gerir uma propriedade rural não é uma tarefa fácil, pois requer habilidade, sabedoria, aplicação de tecnologias modernas e muito desempenho. Gerenciamento de pessoas, produção e armazenagem, gestão dos implementos agrícolas e variações climáticas são apenas alguns dos problemas que a ausência de um planejamento estratégico pode agravar. Um dos desafios do gestor do agronegócio é encontrar talentos que possam perpetuar a organização rural e implementar planos de benefícios capazes de fixar funcionários em suas posições. A gestão de pessoas é um dos grandes gargalos do processo de profissionalização do agronegócio. Se for bem feita, impulsiona os negócios. Nós vamos conhecer agora um case de sucesso aqui na Madenorte Agroindustrial. Na fazenda Trevo, que pertence à Madenorte Agroindustrial, empresa localizada às margens da BR-163, na saída de Sinop, no norte de Mato Grosso, o gerente comercial se preocupa com todas as questões envolvidas na propriedade e que possa afetar o desempenho da produção. E tudo começa antes do plantio, na escolha das variedades de materiais que serão plantadas na safra, obedecendo assim diversos fatores. Reunimos-nos, eu, Fábio e o Jean, para definirmos os materiais que serão plantados na safra. Os principais fatores são variedades. Hoje a gente procura material precoce, resistente e produtivo. Após a definição destes materiais, alguns com certa resistência, tolerância ao estresse hídrico, outros com características de aguentar a chuva na época da colheita. Então há todo um organograma, todo um posicionamento dentro da propriedade, cada material, sua época de plantio e a posição geográfica que ela é colocada em qual talhão na propriedade rural. Uma das principais mudanças que tem contribuído para o crescimento da atividade foi em relação à adoção de uma tecnologia que facilita muito o seu dia a dia. O drone veio como uma ferramenta fundamental. Com ele a gente consegue hoje ter uma precisão maior, identificar os pontos que têm maior pressão de nematóide, algumas falhas de plantio, onde nós podemos corrigir nos talhões posteriores. Também, no início das chuvas, elas são muito irregulares. A gente consegue identificar alguma mancha de um talhão onde pegou, vamos dizer assim, onde choveu menos. E nós conseguimos corrigir pontualmente naquele ponto onde teve menos volume pluviométrico. É totalmente diferente você olhar até a visão periférica, olhar de cima, do que olhar no horizonte. O horizonte, ele acaba te enganando. Existe também uma outra tecnologia de fundamental importância e que está presente em diversos equipamentos. A premissa básica para a gente é que os equipamentos chaves, pulverizadores e plantadeiras, eles sejam equipados com sistema de GPS. E os de última geração. Os nossos equipamentos, hoje, eles têm um grau de, vamos dizer assim, de desvio de dois centímetros apenas. Então, o operador, o único trabalho dele hoje é fazer a manobra, é virar o trator e colocar ali no eixo novamente, a partir dali o equipamento, vamos dizer assim, segue o seu curso sozinho. Um gestor rural eficiente depende em grande parte do controle. A gestão torna-se mais prática com o auxílio de uma ferramenta tecnológica indispensável. Hoje, para nós, o software é de extrema importância. Para você ter os números de custo de produção, principalmente, ali acompanhados em tempo real. Então, nós temos toda a parte de gestão que, vamos dizer assim, ela só funciona mesmo com o e-software. Controle de estoque, controle de custos, controle de aplicação, estoque tanto do produto depositado quanto o estoque dos insumos para produção agrícola. Na unidade armazenadora, existe um responsável pelo sistema de termometria automatizado. Armazém, a guarda e conservação do produto colhido, lá nós temos o João Valmir. Ele é a figura-chave responsável pela guarda e conservação. Ele é totalmente automatizado. Nós temos uma estação meteorológica que mede em tempo real a incidência ou não de chuva, umidade relativa do ar e temperatura ambiente. A partir daí, o sistema, com essa leitura e identificando que tem produto, ele vai fazer a leitura da temperatura interna e verificar ou não a necessidade de fazer a eração para controle de temperatura ou expulsar os bolsões de ar quente. Cada colaborador lotado em seu setor, ele tem que ter a responsabilidade e saber efetivamente o que ele precisa fazer. Ele tem quem o oriente, que é o Fábio, que é o gerente da fazenda. Mas, além de cursos de capacitação que todos têm, e a gente preza muito, a cada 24 meses, a gente capacita todos os funcionários. Cada um sabe efetivamente o que vai fazer no seu setor e no momento ideal para que isso precisa ser feito. Valdir Pacheco para o SBA. Veja depois do intervalo uma entrevista especial sobre o mercado de banana no Brasil e a alta nos preços da fruta no atacado de São Paulo. Nós já voltamos. Estamos de volta falando dos estúdios da B3 em São Paulo. E em Minas Gerais, plantações de banana estão dividindo espaço com pastagens. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Jr. conversou com Saulo Laje, que é o presidente da ABA Norte, a Associação dos Fruticultores do Norte de Minas. Vamos acompanhar a entrevista. Saulo, obrigado por ter vindo, participar do nosso programa. Vamos falar sobre uma mudança que ocorre naquela região lá do Norte de Minas, região de Janaúba, uma região que tradicionalmente é conhecida em todo o país, como produtora de gado, e gado de qualidade, inclusive. Gado, vamos dizer, respeitado, né? Um produto de elite, né? Gado de elite, né? Lório de elite. Mas agora a banana disputa com a pastagem o espaço lá. O que aconteceu na região de Janaúba, que a banana ocupa boa parte do espaço? Olha, Puga, já desde a década de 80, né, que se construiu o primeiro projeto irrigado lá no Rio Gurutuba, na cidade de Janaúba, com a barragem do Ico da Pedra, que começou-se a possibilitar irrigação de áreas, porque o clima é semiárido, não se produz quase nada sem irrigação, mas com irrigação se consegue produzir frutas de qualidade. E essa qualidade, principalmente da banana que iniciou, começou a ser muito reconhecida e valorizada no mercado interno, tornando a região hoje uma referência, principalmente na banana prata, em todo o Brasil. A Banorte, até hoje, no dia de quarta-feira, faz até uma cotação, chamada cotação da Banorte, que solta um peso à banana prata, que é uma referência para os atacadistas de todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste. Todos acompanham essa tendência, se baixou, se subiu. Então, é uma referência de comercialização. E já a banana se tornou hoje, a fruticultura, de forma geral, o carro-chefe da região. Devido aos problemas de falta de chuva, a pecuária tem passado muitas dificuldades, principalmente de plantios com manejo mais extensivo. Agora, a pecuária tem se misturado com produção de frutas, porque lá também se produz mamão, se produz também banana nanica. O pecuarista já está olhando para a fruticultura como uma alternativa de negócio lá na região de Anaúba? Nós temos muitos produtores de frutas hoje, banana, até algumas outras variedades de produtores de manga, que eram apenas pecuaristas antes, de gado de corte ou gado de cria, e estão mudando, se adaptando e fazendo os dois manejos. Dentro das suas áreas, ou que são banhadas por rios e passaram a irrigar alguma área do rio, ou furaram poços artesianos e estão plantando banana e tudo, já há alguns anos, e estão vendo que está tendo um bom resultado. Exato, no momento de mal dificuldade, você tem um rebanho que pode vender e suprir uma demanda da banana, ou a banana mantém também e suprir uma necessidade do gado, que passa por, às vezes, pode passar por um momento de dificuldade. Na prática, aquela integração lavoura-pecuária já está ocorrendo naturalmente na região de Anaúba. Há bastante tempo e tem crescido. Felizmente, isso tem crescido e dado certo. Agora, a Banorte tem se destacado por uma luta que vem implementando agora, junto com a Apex, a Agência de Promoção da Exportação, para vender banana para a Europa. Já a Anaúba quer vender banana para a Alemanha? Isso. Principalmente, como nós somos um dos maiores polos produtores de banana prata do Brasil, e sempre fazemos a cotação, acompanhando o mercado, nós vimos que, principalmente em momentos de safra, que a fruta, por ser perecível, ela é muito condicionada à lei da oferta e da procura. Nos momentos de grande safra, que apesar de ser uma região irrigada, com o clima seco na maior parte do ano, ainda assim existe um período de safra e entre safra. No momento de safra, quando a nossa região une com safras de outras regiões, aumenta demais a oferta no mercado e o preço cai abaixo do custo de produção. E ainda tem produtores que chegam a perder a sua fruta por não conseguir vendê-la. A banana chegou no ponto correto, de maturação. Você não colhê-la e em uma semana ela perde. Você não consegue segurar, armazenar na lavoura. Então, nós estamos buscando isso há vários anos, mas nós temos desenvolvido esse projeto, esse desejo, né? É um sonho antigo, até, pode dizer, da região. Várias empresas, até, particularmente, já fizeram testes anteriores de envio de contêineres marítimos, que, infelizmente, não foram bem seridos, mas tudo vai se fazendo parte do processo de aprendizado, para exportar para que tenhamos uma outra opção, de não apenas o mercado interno brasileiro, que é muito grande, mas também a área de produção de banana no Brasil tem crescido muito nos últimos anos e tem aumentado esse volume nos períodos de safra, para que tenhamos uma outra opção de começar a direcionar um pouco desse excesso de fruta do mercado interno para fora, como acontece hoje no mamão, na manga, no abacaxi, na uva. Mesmo que não tenha, de início, um preço médio fora muito mais alto e mais atrativo, mas é uma opção a mais, é uma saída a mais para escoar essa excesso de produção, vai ser menos fruta pressionando o mercado interno para que o produtor tenha um preço médio melhor e mais rentável durante o ano. Agora, o que dificulta a saída da banana brasileira para a Europa? Qual é o grande problema? Olha, Walter, é que a banana no mundo é conhecida hoje, a banana cavendiche, que é a variedade nanica, no Brasil também é conhecida como caturra, no Rio de Janeiro é conhecida como banana d'água, de forma geral é a nossa nanica. E ela é exportada via marítima, que é uma banana que aguenta quando ser colhida 20 a 30 dias de contêiner refrigerado em navios até chegar na Europa, nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Já a banana prata, que é a sua produção na região, não suporta muito. Desde o início, tentou-se fazer alguns testes e notou que ela não aguenta mais, nem perde às vezes 20 dias desse período com apenas o controle de temperatura. Ela madurece, nós já fizemos vários testes, pessoas fizeram testes anteriores. Então, nós fizemos até alguns anos, com o apoio do governo de Minas, da FIEMG, um incentivo do BID, gerenciado pela FIEMG, um programa de arranjo produtivo local, que investiu mais de 700 mil reais em pesquisas, com o apoio da Unimontes, Universidade de Viçosa também, buscando vários pesquisadores e somar todo o conhecimento de experimentos anteriores para fazermos testes. Chegamos a fazer um contêiner estacionado e enviamos depois o segundo contêiner para Portugal, que chegou muito no limite da maturação desejada, precisando ser vendida muito rápido. Só que esse modelo da pesquisa adotado gerou um custo financeiro muito alto. Inviabilizou o processo. Que acaba se tornando ainda inviável devido a não ter uma demanda lá fora que pague um preço tão a mais. Hoje, se nós enviamos frutas por via aérea, avião, não é possível enviar banana também por avião mais rápido? Esse é o grande desafio, como o mamão vai, o mamão existe marítimo, aéreo, mas o aéreo tem a qualidade melhor, o sabor melhor, a fruta chega com aparência melhor, a manga também. Então, a gente quer estar tentando hoje alguns envios para a Europa, temos feito, algumas para os Estados Unidos também, algumas empresas têm tentado meio que por conta própria, tentando ver essa adaptação e quebrar um pouco esse paradigma de que a banana tem que ser marítima. Porque o resto do mundo tem essa banana mananica. Nós temos que apresentar a banana prata com uma banana realmente diferente. Se o mamão vai, a manga e as outras coisas vão, por que a banana prata não pode ir? Se no mercado interno a banana prata já tem um preço diferenciado da mananica, ela tem uma produtividade que é apenas metade da banana mananica e se tem o mesmo custo de produção na lavoura, adubação, irrigação, todos os outros envolvidos, ela precisa ser vendida por um preço mais caro. Só que ainda hoje a cultura da Europa e dos outros países é que querem a banana no mesmo preço. Eles desejam uma banana diferente, algo diferente que eles possam apresentar um mix de produtos a mais, mas não querem ainda pagar um preço. Pagar mais por isso. Porque tem receio, não sabem como que vai ser. Então, nós estamos fazendo pequenos testes, pequenos envios que possam avançar. Nós temos alguns parceiros já na Europa que têm desejado apresentar essa banana na Inglaterra para alguma rede grande. Eles ainda não disseram o nome, mas já fizeram teste de degustação e apresentação para algumas pessoas especialistas. E, por exemplo, eles nos passaram que de 30 especialistas que provaram a banana, 27 aprovaram e disseram que gostariam de ter essa fruta para consumo frequente. Que é uma banana diferenciada. A banana prata é diferente. A digestibilidade é diferente, o sabor é diferente, ela é a fruta mais leve do que a nanica. Tem as suas comparações. E vocês querem esse mercado europeu? Sim. Não só europeu, talvez americano, mas temos somente uma opção a mais de venda para para que possamos expoar melhor a produção e buscando melhorar o preço médio para o produtor aqui no mercado interno. Agora, Saulo, você comentou agora há pouco, nesta entrevista mesmo, que a área do plantio de banana cresce no Brasil. Banana ainda é um bom negócio? Tem sido, Pulga, mas esse ano mesmo passamos uma grande crise, praticamente três meses com venda abaixo do preço e do custo de produção. Então, é complicado. O produtor tem que, muitas vezes, no momento de preço bom, fazer uma reserva boa para conseguir atravessar esse momento de baixa de preço. Por quê? Se ele começa a cortar duro, porque ele não tem o recurso necessário, ou irriga menos, ou dá um manejo menor, ele vai ficar em débito com a lavoura e ela vai dar o sinal depois de que não vai produzir com a mesma produtividade, não vai ter a mesma qualidade. E isso vai gerando um ciclo vicioso muito prejudicial. Agora, a tecnologia é fundamental e isso você já comentou antes desta entrevista. Correto. Não há mais espaço para plantar banana ou mesmo trabalhar com fruta sem tecnologia. No caso da banana não é diferente. A prata tem sido puxada, essa tendência, e a Nanica, até no mesmo mercado interno, nós tínhamos no Brasil um grande volume de banana exportada da Nanica, via marítima, que é possível exportar em áreas produtoras no Nordeste, como Ceará e Rio Grande do Norte, para estarem mais próximos dos portos. Nós, hoje nós estamos distante de Salvador, por exemplo, só um envio marítimo, terrestre, de um contêiner refrigerado de Janaúba e Jaíba a Salvador é quase 5 mil reais, que você está em desvantagem já de uma região produtora da América Central, que já estão próximas aos portos e os navios estão carregados diretamente nos portos. Então, no Nordeste, eles tinham um pouco essa vantagem de proximidade, os portos estavam se vendendo, exportando, e o volume excedente, quando eles exportavam, eles mandavam para o mercado interno. Então, esse banana com padrão de qualidade de exportação na Nanica, a caixa já padronizada, 18 quilos, chegou no mercado interno e foi ganhando espaço. E isso vai gerando a sedes, verem um padrão de qualidade, e o próprio consumidor, tendo a banana mais bonita, a aparência mais limpa, menos danos e tudo, passa a exigir aquela fruta, que vai pressionando, fazendo uma pressão reversa, chegar até o produtor de buscar ter essa fruta de mais qualidade. Então, ele tem que ter volume de produção, diminuir o seu custo e ter ainda a fruta de qualidade que o mercado exige. Você comentou, inclusive, a gente brincou um pouco aqui, que o que o importador de banana quer lá fora é uma banana quase que perfeita. Quase que parece feita de plástico, feita numa fábrica. As indústrias, a produção na América Central, nós até tivemos uma viagem com vários produtores de várias regiões do Brasil, agora em março, na Costa Rica, para conhecer um pouco do manejo deles e outras regiões do Brasil mesmo. O Vale do Ribeira, Santa Catarina, são grandes produtoras da banana na América, que se adaptam melhor a esses climas mais frios. Nós estamos lá para ver, eles falam, eles chamam de indústria bananeira, porque tem um padrão de qualidade de exigência muito alto, só que eles têm um custo de produção baixíssimo, muito subsidiado, que permite gerar muito descarte, ter um custo a mais de produção para atingir essa qualidade dessa fruta. Então, isso hoje dificulta no Brasil de não ter tanto incentivo, tem uma carga tributária alta e o custo de produção elevado. Então, a gente fica em desvantagem de competição lá fora com essa banana. Mas hoje, a tendência do mercado internacional realmente tem uma fruta clara que chega a parecer de plástico. E é um mercado que interessa ao Brasil? Sim, com certeza. Há espaço para crescer? Sim, muito. A demanda é muito grande para o banana em todo mundo? Sim, é enorme. O consumo hoje, só a diminuição dessas áreas de produção do Nordeste brasileiro. Nós, na Banote, temos recebido várias demandas de bananeiras. Temos pedido exportação de banana. Quando a gente vai perguntar qual é, é a nanica. Porque eles falam banana, é sempre a nanica. Mas a diminuição do potencial produtivo das áreas do Nordeste brasileiro e de algumas outras áreas da América Central está gerando uma grande demanda e já gerou uma melhora do preço da banana, que acaba em dicha, a nanica, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, está aí uma perspectiva para quem está na região de Janaúba, né? E você falou também naquela região irrigada do Vale do... Do Projeto Jaíba. Do Projeto Jaíba. Todo o Norte de Minas hoje se produz com áreas irrigadas. É o Projeto Irrigado, ou águas de poço, ou rios de circunvizinhos às propriedades. Bom, e o pecuarista já olha para a fruticultura com outro, né? Com outro objetivo. Já não vê a fruticultura mais como um lazer, uma coisa pequena, mas como um negócio também. Bom, é a integração lavoura-pecuária. Se não vem de um jeito, vem de outro. A situação leva a isso. Agradeço a sua presença aqui, Sal. Muito obrigado. Nós vamos acompanhar todo o trabalho da Apex, da Agência de Promoção de Exportação do Brasil. E só citando, é a Abra Frutos também, que a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Fruta é a Associação Brasileira hoje que pega o patrocínio, o apoio da Apex com o projeto de condução dos projetos de exportação e desenvolvimento das frutas brasileiras. Para incentivar a Apex diretamente mesmo, não executa. Não executa. Ela passa um recurso a essas associações nacionais que fazem as ações. Por exemplo, a feira mesmo em Berlim é capitaneada pela Abra Frutas e que tem um projeto de divulgação da fruta brasileira como frutas do Brasil. O Brasil não ser apenas o celeiro do mundo, de grãos, mas ser também o pomar, o grande produtor de frutas do mundo. Esse é o projeto. Bom, está aí a mensagem do Saulo Lage, presidente da Aba Norte, a antiga associação dos bananicultores do Norte de Minas, que agora congrega produtores de outras frutas. Então, mudou o nome, né? É Aba Norte, mas é a Associação Central dos Fruticultores de todo o Norte de Minas. Agradeço a sua presença aqui, Saulo. Eu te agradeço. Volta muito bem. Mais uma vez, obrigado. Voltamos ao programa. Perspectivas positivas, então, para o mercado de frutas brasileiro. E ainda falando em banana, o preço da banana nanica no atacado de São Paulo veio em alta no indicador CPEA. No dia 20 de outubro, o preço da caixa de 22 quilos no atacado de São Paulo era R$ 26,00. Depois teve uma queda, passou para R$ 24,40. No dia 1º de novembro começou a subir, passou para R$ 25,50. E no último levantamento do CPEA, aparece por R$ 27,00. Esse é o preço para a caixa de 22 quilos da banana nanica no estado de São Paulo, conforme o indicador CPEA. Preço em alta, portanto. Com isso, eu encerro o programa de hoje, desejando a você de casa um bom restinho de feriado. Lembrando que o mercado do campo volta amanhã, amanhã sim, ao vivo, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Eu espero por vocês, hein? Até lá.